Olá amigos, Ivan Sartori, estou aqui refletindo cá com meus botões a essa altura da minha existência que eu nunca pensei passar por uma ditadura como nós estamos presenciando aqui, vivendo aqui. A nossa liberdade de locomoção, liberdade de viver, já não existe. Manifestação de pensamento já vem logo um jornaleco aí a serviço do prefeito desqualificar as pessoas que se põem contra o entendimento dele, como já aconteceu aqui em Santos. Pessoas não podem mais caminhar no calçadão, na praia, idosos são abordados caminhando aí pelas ruas e às vezes de forma truculenta. Gente, o nosso pânico está permitindo que esses oportunistas implantem um controle social, implantem uma ditadura como nunca se viu, nem mesmo na época do regime militar. surfistas agora foram retirados da praia, do mar, do mar. Será que o prefeito vai trazer aquele termo de exploração econômica para dizer que tem jurisdição subi o mar? Eu acho que vai... a procuradoria acho que vai defender isso, será? Ele não podia nem ter ditar a praia. Aquele termo garante só a exploração do espaço. E obrigando o prefeito a manter o acesso à praia. A lei do coronavírus não delegou para ele interditar a praia coisa nenhuma. A praia é bem da União, é a União só que pode interditar inclusive por força do coronavírus. Os nossos direitos fundamentais não podem ser afastados agora nesse estado de calamidade. O estado de calamidade não está nem previsto na Constituição. Constituição é estado de defesa e estado de sítio. No estado de sítio sim há possibilidade da suspensão de algumas das garantias individuais. Nós não estamos nessa situação e não é ele que vai suspender, é a União, é o governo central. Esses surfistas não estavam praticando crime algum, não havia qualquer perigo de contágio de nada, pelas distâncias que eles mantêm. A guarda municipal não pode prender ninguém, a guarda municipal é para cuidar do patrimônio municipal. A guarda municipal só pode prender um cidadão em flagrante delito. Como eu posso, como você pode, como todo mundo pode, artigo 301 do CPP. Fora isso, a guarda municipal não é polícia. Gente, vamos abrir o olho. O país está indo para o caos, graças a esses ditadores, esses ditadoreszinhos aí de plantão como esse Paulo Barbosa, como esse Dória. Nós temos que mudar isso. Nós não podemos mais aceitar. Quando a gente vê a legalidade, a inconstitucionalidade à frente da gente, nós temos que nos posicionar mesmo, ativamente. Obrigado. Obrigado.